Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nesta manhã linda, neste dia lindo e maravilhoso que o Senhor fez todos os dias são dias abençoados na nossa vida porque Deus nos deu Deus nos deu dia, a noite, tudo Deus nos deu justamente para o adorar glorificarmos também na beleza da sua santidade e também adorarmos, louvarmos e glorificarmos ao Senhor nosso Deus pelas coisas que Ele criou, muitas pessoas até dizem eu não creio em Deus, sou incrédulo, sou ateu, sou essas coisas mas então creia no Senhor nosso Deus pelas maravilhas que Deus criou, creia, você está vendo, você está aproveitando você está respirando, você usa o ar, você respira o ar que Deus te deu, o vento, o sol, a lua, as estrelas, as águas das chuvas os trovões, os raios, tudo são bênçãos de Deus nas nossas vidas inexplicáveis então meu amado irmão, hoje é o dia de você parar, meditar e fazer uma reflexão na sua vida e falar como Deus é maravilhoso, Deus realmente Ele cuida de mim, você não vê o ar, você não vê o vento, você não vê o calor, o frio, o sol, você vê mas você está sentindo Ele na sua pele, a lua, as estrelas, tudo que Deus criou para nós, justamente para nós na beleza da sua santidade, então temos que crer e acreditar e sabemos que temos um Deus todo poderoso no céu que cuida de todos nós, não adianta você falar que você é ateu, você não crê em Deus, você não acredita mas e as coisas que Deus criou justamente para você, você também não vai acreditar em que você é realmente muito incrédulo mas meu amado irmão, minha amada irmã, bom dia para você, é no amanhã, eu estou falando tudo isso aí porque hoje está um dia maravilhoso, um dia lindo, que Deus nos deu o privilégio de estarmos nele se você está aí, está contemplando todas as obras que o Senhor fez, você está aí, esse dia é um dia abençoado na sua vida porque você está podendo participar dele, Deus Ele está te dando de presente mais este dia de vida para que você possa contemplar as belezas e as maravilhas que Ele fez e que Ele continua fazendo em nossas vidas mas creia meu amado irmão, faça um reflexão na sua vida, não seja assim, Deus não se agrada de coisas que pessoas, do achismo das pessoas mas Deus Ele se alegra com o seu coração voltado totalmente para Ele, acreditando nas suas obras eu quero só me apresentar, eu sou seu grande amigo, seu irmão em Cristo Jesus, Lanterlings que hoje nós vamos, na nossa programação de hoje vai ser uma programação complicada, viu gente é um programa complicado que às vezes é complicado até para teólogos, estudiosos da Bíblia pessoas que realmente estudam e que às vezes uns falam coisas certas, outros até distorcem mas eu quero falar com você hoje no livro do Apocalipse, hoje né hoje é um dia muito especial que o livro do Apocalipse nos diz tantas coisas meu amado irmão, minha amada irmã, família brasileira, é um livro de bênçãos para a nossa vida é um livro do desdobramento, da revelação, é um livro da atualidade, é para os nossos dias é um livro especialmente escrito para pessoas que aceitaram ao Senhor nosso Deus aceitaram ao Senhor Jesus Cristo, aceitaram também a presença do Espírito Santo na sua vida o livro do Apocalipse, apesar de ser o Apocalipse 8, ele fala muito dos 7 fala assim, justamente, eu não tenho como explicar o livro do Apocalipse para você como eu falei, não tenho como explicar, principalmente o capítulo 8 agora que nós vamos estar lendo, vamos estar meditando no capítulo 8 mas estudiosos, teólogos, pessoas que realmente tem pessoas com mais de 30 anos estudando o livro do Apocalipse não conseguem explicar, não conseguem entender então você tem que tomar muito cuidado quando as pessoas vão pregar o livro do Apocalipse e toma cuidado para que não preguem palavras erradas para você você tem que tomar cuidado na hora de você falar, pregar explicar o livro do Apocalipse e não confundir os símbolos, as simbologias as coisas que acontecem, mas no livro do Apocalipse é bom você entender no capítulo 8 que ele fala muito dos 7, das 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas, os 7 personagens as 7 taças, 7 juízos e 7 coisas novas, é tudo na perfeição do 7 conforme diz a palavra de Deus, que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7 descansou então você já conhece a palavra de Deus, você sabe que a perfeição do número 7 para Deus é importante nós sabermos, as 7 trombetas foi tocado sim, Apocalipse 8, 6, 11 a 20 eu vou daqui a pouquinho, eu vou estar lendo o livro do Apocalipse para você mas eu quero falar para você, que eu não vou explicar para você porque eu não sei, eu posso explicar errado então não é questão de que eu vou falar para você o que acontece em alguns capítulos, lá onde aparecem os 4 cavaleiros foi no 7 né, os 4 cavaleiros do Apocalipse lá o cavalo branco, o cavalo branco muitos falam que é Jesus Cristo é, assim, eu estou só dando uma pincelada para você entender muitos falam que o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto o cavalo amarelo mais na cor de cinza, que é chamado de morte mas os 4 cavaleiros, as pessoas confundem muitos dizem que o cavalo branco é o Senhor Jesus Cristo outros falam que é o anticristo, mais ou menos assim uma simbologia mais ou menos assim, entendeu e como que você vai ficar, você vai ficar na dúvida peça entendimento para Deus e para que você possa entender a palavra de Deus Deus ele toca no seu coração, vai falar para você mas são coisas assim que, são coisas que Deus ele nos envia a palavra nos preparando, nos prepara para coisas futuras que irão acontecer e nós estaremos passando por tudo isso justamente já estamos passando esse livro do Apocalipse, ele foi escrito desde a fundação da igreja as sete igrejas do Apocalipse da Ásia, lembra? as sete igrejas do capítulo 1 foi escrito justamente a partir dali todos os acontecimentos começaram ali e onde parou? nos nossos dias que vai continuando nos nossos dias que chega, que seja a última igreja da Ásia das sete igrejas do Apocalipse a última chega nos nossos tempos as nossas igrejas hoje no qual o Senhor Jesus Cristo descansou a boca ou quente ou frio morno não morno ou me tartiei na minha boca é para os nossos dias essa palavra, viu gente essa eu tenho certeza é para os nossos dias porque tudo que estão fazendo o que a palavra de Deus nos diz no Apocalipse no livro do capítulo 7 aliás, no primeiro das sete igrejas ele nos diz que a igreja era tornada em ouro o que está acontecendo? é ouro que está entrando na igreja é muito dinheiro as pessoas estão só se beneficiando na verdade o evangelho não tem nada a ver com dinheiro não não tem nada a ver com mamon mamon, sei lá aquele Deus do dinheiro o qual o Senhor Jesus Cristo falou mamon, né? então, meu amado irmão nós temos que ter a perseverança e tomar o cuidado que a igreja hoje hoje em dia as nossas igrejas elas estão adornadas em ouro dinheiro dízimo alto oferta alta vão para a televisão só para pedir dinheiro com o evangelho falso o evangelho amátima furado e o evangelho de Cristo não é isso o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é justamente o que ele fez na cruz deu sua vida por cada um de nós perdoando os nossos pecados salvando nossa vida escrevendo o nosso nome no livro da vida não o que nós merecemos mas por sua misericórdia pelo seu amor imenso porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida interna e as sete trombetas do livro do Apocalipse 8 11 até o 20 as seis trombetas foram tocadas e houve intervalo entre a sexta antes de eu ler o livro já vou falar para você houve intervalo entre a sexta e a sétima muitos pastores até brincam com essa palavra também tem as sete trombetas tem justamente o livrinho que nós vamos falar as duas testemunhas a sétima trombeta do qual tocou-se seis trombetas teve um intervalo de meia hora e tocou-se a sétima trombeta as sete igrejas tudo sete os sete selos as sete trombetas os sete personagens sete taças sete juízos sete coisas novas os selos falam do sofrimento da igreja que o Senhor Jesus foi o digno o único digno de abrir os selos que estavam no pergaminho na palavra que o Senhor nosso Deus com sua mão direita entregou para ele e também os selos falam do sofrimento da igreja perseguida a igreja perseguida que outrora nos tempos nos tempos lá dos discípulos dos apóstolos e até dos nossos dias também a palavra de Deus ela se renova não tem como é dia a dia vai mudando tudo é se renovando as trombetas falam do sofrimento do mundo sem Deus Apocalipse oito nove e quatro o sétimo selo e as trombetas o sétimo selo que nós estamos falando é composto de o livro que Deus abriu o Senhor Jesus Cristo abriu eu falo Deus porque o Senhor Jesus Cristo é o nosso Deus ele no sétimo selo ele abriu os selos foi o digno o sétimo selo é composto de sete trombetas o número sete fala bem e o sétimo selo é uma conclusão única de todos os terríveis juízos dos outros selos e o interlúdio entre eles a pausa e os juízos das sete trombetas que se seguirão então foi tocado seis selos houve um paralelo um espaço de meia hora e foi aberto o sétimo selo e quando esse selo foi aberto veio justamente como diz a palavra de Deus que é uma conclusão única de todos os terríveis juízos dos outros selos que já foram abertos ao interlúdio na praça e também o juízo das sete trombetas que seguirão um sinal solene de que o Senhor está prestes a deixar o santo lugar e punir a terra aqueles que não o aceitam como o Senhor e Salvador da sua vida que o julgam que blasfemam serão julgados sete anjos com as sete trombetas sete anjos com as taças de flagelo então os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocá-las o primeiro anjo tocou a sua trombeta granizo é praticamente o livro todo já estou lendo e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra foi queimado um terço da terra um terço das árvores e toda a relva verde o segundo anjo tocou a sua trombeta e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar um terço do mar transformou-se em sangue morreu um terço das criaturas do mar e foi destruído um terço das embarcações o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela queimando como uma tocha sobre um terço dos rios e das fontes das águas o nome desta estrela era absinto porque tornou-se amargo um terço das águas e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido um terço do sol um terço da lua e um terço das estrelas de forma que um terço deles escureceu um terço do dia ficou sem luz e também um terço da noite enquanto eu olhava João ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz ai 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 dos que habitam na terra por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos três anjos pelos outros três anjos que ainda faltam o quinto anjo vamos falar agora do quinto anjo este anjo ele tocou a sua trombeta o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra a estrela foi dada a chave do poço do abismo quando ela abriu o abismo subiu dele fumaça do abismo subiu fumaça como a de uma gigantesca fornalha o sol e o céu escureceram com fumaça que saia do abismo da fumaça saiam gafanhotos que vieram sobre a terra e lhes foi dado poder como o dos escorpiões da terra eles receberam ordens para não causar dano nem a relva da terra nem a qualquer planta ou árvore mas apenas aqueles que não tinham selo de Deus na testa não lhes foi dado poder para matá-los mas sim para causar-lhes tormento durante cinco meses a agonia que eles sofreram era como a da picada do escorpião naqueles dias os homens procurarão a morte mas não encontrarão desejarão morrer mas a morte fugirá deles os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro e o rosto deles parecia rosto humano os cabelos deles eram como os de mulher e os dentes como os de leão tinham couraças como couraças de ferro e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha tinham caudas e ferrões como de escorpiões e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante cinco meses tinham um rei sobre eles o anjo do abismo cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego é Apolion o primeiro aí passou dois outros as ainda virão o sexto anjo tocou a sua trombeta e ouvi uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus ela disse ao sexto anjo que tinha as trombetas solte os quatro anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates os quatro anjos que estavam preparados para aquela hora dia mês e ano foram soltos para matar um terço da humanidade o número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de duzentos milhões eu vi o seu número os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham este aspecto as suas coraças eram vermelhas como o fogo azuis como o jacinto e amarelas como o enxofre e a cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão e da boca lançavam fogo fumaça e enxofre um terço da humanidade foi morto pelas três pragas de fogo fumaça e enxofre que saiam das suas bocas o poder dos cavalos estavam na boca e na cauda e pois as suas caudas eram como cobras tinham cabeças com as quais feriam as pessoas o restante da humanidade que não morreu por estas pragas nem assim se arrependeu das obras das suas mãos mas eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro prata bronze pedra madeira ídolos que não podem ver nem ouvir nem andar mas não se arrependeram dos seus assassinatos das suas feitiçarias da imoralidade sexual e dos seus roubos apocalipse o livro da revelação o livro do entendimento o livro de bênçãos para os cristãos para as pessoas que aceitaram e aceitam ao Senhor nosso Deus como Senhor e Salvador da sua vida o livro do apocalipse fala do Egito fala de Roma e fala da igreja as trombetas e também baseando-se no êxodo primeira trombeta grandeza o fogo misturado com o sangue que apresentam como uma tríplice combinação do juízo a segunda trombeta algo parecido com um grande monte foi lançado no mar e morreu a terça parte das criaturas marinhas existentes a terceira trombeta uma grande estrela uma grande estrela caiu do céu afetando uma terça parte da terra absinto era o nome da estrela a quarta trombeta uma parte do brilho do sol das estrelas e da lua uma terça parte do brilho deles a quinta trombeta uma estrela caiu do céu poço do abismo fumaça gafanhotos e escorpiões a morte fugirá do homem primeiro o ai como eu disse o ai três as um ai é o primeiro este no caso com uma estrela que caiu do céu o poço do abismo fumaça gafanhotos e escorpiões e a morte fugirá do homem é o primeiro ai na quinta trombeta a sexta trombeta uma grande voz o segundo ai o exército de duzentos milhões baseando-se no livro do apocalipse capítulo 8 e também baseando-se nas dez pragas do egito no qual nos diz que a água tornará-se sangue nas dez pragas a água tornou-se sangue a praga das rãs dos piolhos das moscas mortes dos rebanhos feridas furadeiras feridas purulentas e também granizo gafanhotos trevas escuridão morte dos primogênitos foram justamente as dez pragas do egito e as sete trombetas atinge um terço da terra um terço das árvores e da relva verde trombeta a segunda trombeta atinge um terço do mar um terço das suas criaturas a terceira trombeta atinge um terço dos rios e das águas fonte de águas tornando-se amargas a quarta trombeta atinge um terço do sol um terço da lua e das estrelas escurecendo um terço do dia e da noite a quinta trombeta cinco meses de tormentos sobre os que não tens o selo do Deus vivo a sexta trombeta o exército de duzentos milhões que matará um terço dos habitantes da terra a sétima trombeta a ira final e a vitória do reino de Deus e a arca da aliança com o nosso Deus oh glória a Deus falamos então de sete trombetas baseando-se nas sete pragas que tudo o que aconteceu as sete trombetas graniza o fogo misturado com sangue caem na terra e é destruída a terça parte da terra das árvores e da relva verde a segunda trombeta grande monte ardendo em chamas e é atirada ao mar cuja terça parte se torna em sangue morre a terça parte das criaturas do mar e é destruída a terça parte das embarcações as sete trombetas a terceira estrela ardendo terceira estrela no qual ardendo como tocha cai sobre a terra para a terceira parte da terra nós é sobre as fontes das águas tornando-se amargas conforme diz baseando também as sete pragas o que houve nas sete pragas as sete trombetas foi isso as sete pragas que aconteceram no apocalipse 16 já no 16 em pragas sobre a terra sobrevém aos homens úlceras malignas e perniciosas pragas derramadas no mar que se torna sangue morre todo ser vivente que há no mar praga cai sobre os rios e as fontes das águas que se tornam em sangue meu Deus que coisa né você você assiste ouve estudo você ah não quero saber disso não porque é muito triste essas coisas do livro do apocalipse e se eu falar pra você não tenho certeza não posso falar o que eu não tenho certeza né mas veja bem o livro do apocalipse é simbologia é sim são símbolos e tantas outras coisas que são usadas no livro do apocalipse você acha que Deus Deus que nos ama que nos criou a sua imagem a sua semelhança vai justamente acontecer tudo isso assim visivelmente aos nossos olhos simbologia vai acontecer sim muitas coisas o livro nos fala que vai acontecer mas eu acredito que nós servos do Senhor nosso Deus professamos professamos a fé em Cristo Jesus aceitamos ele como Senhor e Salvador na nossa vida reconhecemos o seu sacrifício na cruz ele deu a sua vida ele não foi morto ele deu a sua vida para todos nós para que possamos ser salvos conforme a palavra de Deus nos diz no evangelho quando o Senhor Jesus Cristo se ajusta justamente com Pedro e Pedro falou e o Senhor Jesus Cristo fala assim esta é provavelmente a última noite que eu passo com vocês porque esta mesma noite eles os soldados me prenderão e me matarão açoitarão e farão a obra que eles tem que fazer eles vão me matar e Pedro diz Senhor jamais meu Senhor ou o Senhor não isso não vai te acontecer não de maneira alguma jamais isso vai te acontecer mas Pedro naquele momento Jesus disse para ele afasta-te satanás então Pedro gente Pedro era o discípulo do Senhor nosso Deus discípulo de Jesus Cristo e o Senhor falou para ele afasta-te satanás você entendeu o que eu quis dizer para você a obra é que Deus o Senhor Jesus Cristo ele deu sua vida ele pensou em você pensou na sua vida futura na sua vida para sempre ele disse eu vou para o céu para o Pai e se eu for e ele foi eu vos prepararei lugar para vocês e para que se eu for e preparado os lugares ele sempre frisa sempre fala assim se eu for e preparado o lugar eu voltarei para buscar vocês para que vocês estejam comigo reinarão junto comigo no céu serão os meus discípulos no céu no céu é uma igreja mas uma igreja verdadeira uma igreja que adora os senhores 24 anciãos prostrados diante do trono de Deus é assim que é o céu prostrados o adorando o cantando louvores verdadeiros não são esses louvores que as pessoas hoje em dia pedem para ver a face de Deus ou quem dera meu Deus do céu se a gente pudesse mesmo ver a face de Deus contemplar o nosso Deus mas um dia meu amado irmão quando você for lavado pelo sangue do cordeiro você for lavado e remido pelo sangue do cordeiro você salva suas vestes brancas se tornarão realidade na sua vida e assim nós o veremos face a face ou veremos assim como ele é Deus maravilhoso poderoso glorioso santo de Israel três vezes santo é o nosso Deus nós não devemos nos preocupar com essas coisas do livro do apocalipse não não vamos nos preocupar o que nós precisamos fazer dobrar os nossos joelhos entregar as nossas vidas nas mãos do Senhor e Ele cuida de nós não adianta a gente ler o livro do apocalipse precisamos ler viu gente precisamos ler entender pedir ao Espírito Santo que conforte os nossos corações para que nós possamos ter forças para ler este livro porque é o livro do desdobramento é o livro do futuro é o nosso futuro é o Senhor Jesus Cristo é o Rei de Deus é o Rei o Senhor nosso Deus o Senhor Jesus Cristo Rei sobre tudo todo poder é me dado no céu e na terra assim diz o Senhor Jesus Cristo quando estava pregando o Evangelho pregando o Reino de Deus todo poder é me dado no céu e na terra Ele tem todo o poder Ele é o Rei o Senhor nosso Deus o Senhor Jesus Cristo o Senhor nosso Deus está sentado ao trono e o Senhor Jesus Cristo também está sentado no trono Ele só está esperando o momento meu amado irmão de você aceitá-lo como o Senhor e Salvador da sua vida quando todos conhecerem o Evangelho de Cristo entenderem o objetivo de Deus nas suas vidas o Senhor Jesus Cristo voltará Ele está às portas para voltar e João o discípulo amado do Senhor foi a Ele que Jesus Cristo deu essa revelação você acha que o Senhor Jesus Cristo vai nos dar coisas terríveis para que nós possamos enfrentar se a gente aguenta a gente é fraco nós somos pó assim como diz nosso Deus nós somos pó jamais o Senhor vai nos dar uma carga pesada tudo que está escrito é a estrela cair no céu essas coisas assim o sol se escurecerá os sinais no céu vão acontecer ainda falta acontecer muita coisa ainda mas nós não devemos ficar preocupados tem gente que meu Deus do céu ler isso aqui já é o fim para eles mas não é assim não o Apocalipse é cheio de símbolos simbologias assim como o Senhor Jesus Cristo falava em parábolas para o povo Jesus falava em parábolas o livro do Apocalipse não pode ser escrito totalmente aberto porque como o ano nos tempos que foi escrito se fossem pegos não fossem simbologias seria destruído aqueles os neros os os reis daquele tempo lá os dominicianos aqueles malditos lá aquelas espécies que matavam cristãos vai chegar a hora deles está aqui no livro do Apocalipse também aqueles que transpassaram o Senhor Jesus Cristo com lança também vão estar aqui diante vão ter que dobrar os joelhos perante a presença de Jesus Cristo que ele é o rei todo poderoso mas João naqueles momentos é que ele recebe tudo isto todas as revelações ele vê a terra João vê a terra ele vê os nossos dias gente há dois mil e quantos anos foi depois logo após que Jesus Cristo entregou sua vida ressuscitou subiu aos céus quarenta anos vamos por assim quarenta anos depois na ilha de Pátios ele recebeu esta revelação de Deus de Jesus Cristo ele recebido esta revelação João vê a terra entre a sexta e a sétima trombeta entre a sexta e a sétima trombeta o Senhor Jesus Cristo mostra a João a terra e há um parêntese impressionante né o anjo o livrinho um caniço semelhante a uma vara e duas testemunhas e o terremoto um anjo anuncia que não haverá mais demora João recebe ordens de profetizar novamente João come o livrinho e se baseando-se também na palavra nos diz sobre os mil duzentos e sessenta dias o qual sempre eu estou falando um tempo dois tempos e a metade de um tempo quem tem entendimento que concule o que seria um tempo dois tempos e a metade de um tempo mil duzentos e sessenta anos as sete semanas de Daniel tudo é na palavra de Deus o sétimo anjo tocou a sua trombeta e ouve fortes vozes nos céus que diziam o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará para todos sempre os vinte e quatro anciãos o qual já tinha falado que estavam assentado em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus dizendo graças te damos ó Senhor Deus todo poderoso que és que eras porque assumiste o teu grande poder e começastes a reinar as nações se iraram e chegou a tua ira chegou o tempo de julgares os mortos e da recompensares o tempo de recompensares os teus servos os profetas os teus santos os que temem o teu nome tanto pequenos como grandes e também é de destruir os que destroem a terra matando a natureza madeireiros e tantos que destroem a terra então foi aberto o santuário de Deus nos céus e ali foi vista a arca da sua aliança a arca da aliança houve relâmpagos vozes trovões e um terremoto e um grande temporal de granizo tudo isto aconteceu no céu e justamente nesses tempos como eu falei para você não se preocupe com as coisas que você ouviu com as coisas que você leu mas confie acredite o aviso divino é constante em nossas vidas Deus ele sempre avisa todos nós para termos cuidados para não fazermos coisas erradas estamos sempre na sua presença o livro do apocalipse já falo mais uma vez é um livro escrito para o povo de Deus é para o povo de Deus os ímpios os que estão fora do reino os que não querem saber de Deus não vão entender até vão querer zombar mas nos diz a palavra de Deus que muitas coisas poderão até acontecer com eles por não acreditarem na palavra de Deus por não adorarem ao Senhor o Criador justamente deles pessoas que às vezes querem como aconteceu nos carnavais os carnavais da vida o carnaval mundano o carnaval fala até nojento mas o aviso divino o aviso de Deus Deus é sempre constante em nossas vidas Deus não pega você de surpresa não por isso que ele fala vigiai e orai para que não entreis em tentação para você não cair vigia ora meu amado irmão esteve sempre em constante na constante presença de Deus Deus sempre avisa e justamente nos livros do apocalipse nós falamos de sete selos sete trombetas Deus avisa porque Deus sempre avisa a trombeta de Deus é o aviso de que Deus trará juízo Joel 2 1 a chamada ao arrependimento quando você ouve o toque da trombeta é porque está acontecendo alguma coisa você vai no exército toca-se a trombeta quando tem as comemorações mas a trombeta de Deus você ouvirá todo ouvido ouvirá primeiramente os salvos os santos vão ouvir a trombeta de Deus é o juízo de Deus o juízo parcial e a graça foi queimado um terço da parte um terço das árvores e toda a relva verde o juízo não é final ainda a graça ainda permite o arrependimento arrependa-se enquanto há tempo aceite ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida ele é o nosso Deus ele deu sua vida por cada um de nós meu amado irmão se você está ouvindo esta palavra e não está entendendo o que eu estou falando não endureça o seu coração porque o Senhor Jesus Cristo está voltando Jesus todo toda glória toda honra toda glória ele tem todo o poder em suas mãos ele voltará o restante da humanidade que não morreu continuando o livro por estas pragas nem assim se arrependeu das obras das suas mãos ou seja o homem é mal mesmo o homem faz coisa errada Deus pede para ele se arrepender ele não se arrepende mesmo vendo tudo isso que está acontecendo tudo que vai acontecer as pestilências as pragas que já estão acontecendo covid nos nossos dias levando muitas pessoas a óbito mas mesmo assim muitos vão para a balada não querem saber da igreja não querem saber de Deus se afastam de Deus distanciamento social isolamento se isolam não querem saber de Deus meu Deus do céu mas nem com as pragas não se arrependeram das suas obras das suas mãos eles não pararam de adorar os demônios olha só o que nos diz a palavra de Deus eles não pararam de adorar os demônios aos ídolos de ouro não adorem ídolos Deus não se agrada Deus vai punir vocês vocês estão trocando de Deus prata Deus de prata Deus de ouro Deus de bronze prata pedra e madeira ídolos que não podem ver nem ouvir nem falar nem andar também não se arrependeram dos seus assassinatos pessoas que matam pessoas que meu Deus do céu não se arrependem muitos a gente tem ver na televisão os caras falam eu matei mesmo porque isso isso e isso quantas coisas estão acontecendo os selos que foram abertos todas essas coisas tem conectação tem sentido eles não se arrependeram nem dos seus assassinatos que a vida pertence a Deus mas eles tiram a vida de outros são pessoas mandadas pelo diabo mesmo para fazer isso eles não se arrependeram das suas feitiçarias são feiticeiros da sua imoralidade sexual bacanal essas coisas prostituição muitas coisas acontecem e também não se arrependeram dos seus roubos ladrões roubando rouba mata às vezes até pelo celular ação demoníaca maior meu Deus o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra a estrela foi dada a chave do poço do abismo quando ela abriu a chave no caso abrindo o poço do abismo subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha o grande abalo cósmico as quatro primeiras trombetas atingem o universo físico preparo para a redenção da criação meu Deus muitos falam né que os ímpios naqueles dias eu nem sei se eu vou chegar nesta parte ainda mas eu lembro dessa parte que a palavra de Deus nos diz que naqueles dias quando o Senhor Jesus Cristo voltando em glória poder e glória os anjos tocando as trombetas anunciando a volta de Jesus Cristo os mortos ressuscitando indo para o céu lembra daquela parte lá de também de Ezequiel no caso a parte dos ossos secos você lembra também dessa parte dos ossos secos que ele chegou no poço de ossos secos e o poder de Deus uma visão ele teve e os ossos cada osso juntou o seu corpo foi criado carne profetiza para que esses ossos revivam e foi se juntando cada osso no seu corpo junto é isto que irá acontecer e justamente profetiza para que eles tenham ouvido ó Senhor Tu podes fazer isso e Deus deu vida para que ela juntou-se as carnes os corpos ficaram normal recebeu a vida e viveram mas Senhor meu amado Deus nossos tempos onde eu quero chegar eu quero dizer para vocês que as pessoas cometem as latrocidades os seus pecados as suas coisas terríveis meu Deus céu são dominadas pelo diabo pessoas que não querem saber de Deus pessoas que nos nossos tempos as pessoas santas Deus diz que na sua palavra os santos os santos são as pessoas que aceitaram ao Senhor Jesus Cristo que não cometem pecado pecado todos nós cometemos mas que se livram procuram não fazer coisas erradas procuram não pecar pedindo força a Deus ao Espírito Santo de Deus são considerados para Deus os santos dos nossos tempos é bem difícil a gente entender isso mas é os santos do nosso tempo porque o Senhor diz na sua palavra aqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo quando ele voltar com sua glória todo poder honra e autoridade com glória os anjos tocando sua trombeta os mortos em Cristo aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador ressuscitarão primeiro depois nós os que estivermos vivos subiremos com ele as alturas e reinaremos com o Senhor Jesus Cristo e com o nosso Deus com o Espírito Santo para sempre mas como eu estava falando não se arrependem e não querem saber de se arrepender então seria terrível e eles pedem aos montes ó montes caem sobre nós e escondem-nos da face daquele do grandioso Deus escondem-nos da face de Deus porque não nos arrependemos dos nossos pecados falando assim com as palavras dele provavelmente não quero me arrepender dos meus pecados não quero saber de Deus isso que eles vão fazer que eles vão pedir a morte a morte fugirá deles de tão ruim que são até a morte vai fugir deles meu Deus do céu que palavra meu Deus do céu como nós podemos imagine João na ilha de Pátimos tendo toda essa revelação toda essa visão toda essa visão o povo de Deus a você meu amado irmão minha amada irmã você que aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador você que se afasta do pecado corre longe como diz o salmo primeiro se afasta da roda dos escandecedores fique com as pessoas que querem saber de Deus você quer saber de Deus você busca a palavra de Deus isso é constante oração está jejuando está orando está pedindo pela nação brasileira pedindo pelo mundo para que Deus cure as enfermidades do nosso povo que outrora estão acamados em UTIs enfermos por motivo desse maldito vírus dessa Covid dessa pestilência ore peça a Deus se proteja o povo de Deus é protegido Deus protege todos aqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo é o fim dos tempos é o desdobramento é o livro do Apocalipse o que Deus nos diz que eles receberam ordens para não causar dano nem a relva nem a terra nem a relva da terra nem a qualquer planta ou árvore mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus só para estes que não tinham o selo de Deus Deus realmente já protege os seus as pessoas que não querem saber de Deus eu não sei se vai ser protegido mas provavelmente não vitória final do reino meu Deus do céu que glória Deus é maravilhoso o reino de Deus tem o reino de Deus nosso Senhor Salvador Jesus Cristo é o Senhor o reino todo poderoso nosso Deus o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará para todos sempre Roma e Egito tem o seu fim o reino do Senhor o reino de Deus o reino do Senhor o reino de Jesus Cristo ele será vencedor ou seja quando diz a palavra será no livro do Apocalipse é porque ele já é vencedor nosso Deus é o vencedor o reino de Deus outrora o reino da terra hoje nós falamos que falamos que o mundo jaz no maligno dizemos assim né mas entendemos que a posse tudo foi criado por Deus é tudo do Senhor nosso Deus então o Senhor tomará posse também assim como ele tomou posse das chaves do abismo ele tem todo o poder sobre tudo nosso Deus é o verdadeiro supremo Deus é o supremo ele julgará todos julgará todos que fazem as coisas erradas mediante a sua palavra e não obedecem serão julgados do Apocalipse 8 livro rico e abençoado confesso a você que no programa de ontem eu ia justamente falar sobre o livro do Apocalipse 8 mas não deu não deu meu Deus isso é muito pesado muito pesado mas para a glória de Deus hoje espero que você entenda as simbologias vai na palavra de Deus tem bíblia que já diz por exemplo você vê muitas águas no livro do Apocalipse muitas águas significam os povos as nações o chifre você vai simbolizar nos símbolos é um poder é símbolo de poder o cordeiro com com chifres na cabeça você nunca viu cordeiro com chifres na cabeça mas simboliza o Senhor Jesus Cristo do nosso Deus que é o cordeiro de Deus com todo poder e autoridade Apocalipse 8 é rico meu amado irmão quando abriu o sétimo selo fez silêncio no céu quase meia hora por quase meia hora viu os sete anjos que estavam diante de Deus e foram lidadas as sete trombetas este Apocalipse todo no qual eu já li mas meu amado irmão entenda foi uma pincelada do livro muito boa gostei Deus realmente nós estamos chegando ao fim que já são mais de 40 minutos nós estamos chegando ao fim eu até esqueci de pedir para você para você se inscrever nesse canal me ajuda meu amado irmão inscreva-se no canal Palavras de Esperança é o nome deste canal Jesus Cristo está voltando tá bom eu coloquei meu nome porque não tem como nem mudar não sei nem como mudar isso aí mas tá é um canal que está com crescimento para a glória de Deus onde nós estaremos sempre pregando a palavra de Deus que é o mandamento do Senhor ide por todo mundo e pregar o Evangelho quem crer e for batizado será salvo quem não crer será condenado Jesus está baseando no Apocalipse meu amado irmão baseando no livro do Apocalipse entrega a tua vida ao Senhor entrega ao Senhor Jesus Cristo aceite-o como Senhor e Salvador da sua vida as coisas não estão fáceis você lê um livro desse aí você não aceitar a Jesus Cristo meu Deus do céu você vai partir para o grupo daqueles que que não querem saber de Deus não se arrepende dos seus pecados e não querem nada nada na vida querem só aproveitar o livre arbítrio aí não aí você é totalmente errado eu fico triste com isso porque eu quero que você aceite eu peço a você misericórdia que Deus tenha misericórdia na sua vida você aceite ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida dá para o seu joelho agora nesse momento e entrega a sua vida fala Senhor Jesus Cristo meu Deus Todo-Poderoso tu estás aí Senhor tu estás vendo a minha aflição estás me vendo Senhor tu conheces muito antes de eu ter nascido tu já me conhecias porque foi tu que me formaste tu me fizestes e eu quero te aceitar como Senhor e Salvador na minha vida Senhor as igrejas estão começando a abrir para a glória de Deus Satanás não tem poder nenhum com a igreja as portas do inferno não prevalecem contra a igreja porque o Senhor Jesus Cristo disse para Pedro Pedro tu és Pedro tu és pedra mas esta sobre esta pedra que sou eu sobre esta pedra fundarei a minha igreja assim falando claramente e as portas do inferno não prevalecerão contra elas a igreja tem autoridade poder tudo que ligares na terra será ligado no céu a igreja é o poder de Deus na vida das pessoas é a claridade é a luz pode vir trevas mas a igreja está orando a igreja está perseverando mesmo com seus erros seus problemas mas se arrepende a igreja somos nós e nós nos arrependemos estamos diante da presença de Deus somos a luz desse mundo que brilha e interrompe as trevas glórias sejam dadas ao nosso Deus poderoso o alfa e o ômega aquele que há de vir para julgar o tribunal de Cristo vem aí Jesus Cristo está voltando aceite-o como Senhor e Salvador da sua vida e tudo te vai ser bom tudo te vai bem eu sou seu grande amigo seu irmão em Cristo Jesus Lanterlings que te trouxe esta palavra te trouxe essa palavra de bênçãos palavra de vida palavra de sabedoria para a sua vida medite ore peça entendimento do livro do apocalipse Deus vai te dar o entendimento cuidado para você não ouvir pessoas erradas pregando e distorcendo o apocalipse cuidado nem um vírgula nem uma vírgula nem um tio nada pode ser mudado a palavra de Deus tem que ser reta sincera e verdadeira na sua vida para que você possa ser salvo que Deus abençoe sua casa sua vida sua família seu grande amigo seu irmão em Cristo Jesus Lanterlings inscreva-se nesse canal e compartilhe clique no gostei me ajuda pelo amor de Deus para que nós possamos crescer em nome do Senhor Jesus Cristo a paz do Senhor para todos e até mais até o próximo vídeo tá bom tchau tchau que Deus abençoe me dá de amor me dá de amor tchau tchau